E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui eu vou mostrar como que eu estou plantando aí muita coisa em vasos. Sei que muita gente não tem muito espaço, né? E tem interesse em plantar em vasos e eu vou estar mostrando aqui alguns dos meus vasos para vocês. Beleza? Bom, quem está começando aí uma horta caseira, né? Ou quer plantar tomate, quer plantar alguma coisa para colher, eu recomendo utilizar a terra vegetal inicialmente, tá? E aí posteriormente vocês vão conhecendo alguns adubos orgânicos para vocês melhorarem aí o substrato de vocês. Mas inicialmente a terra vegetal é boa, tá? Bom, recentemente eu estou fazendo vasos autoirrigáveis, né? Com garrafa pet, que eu acho que é bem legal aí para a gente não ficar se preocupando aí sempre em ficar regando aí os nossos cultivares, tá bom? Mas se vocês não tiverem esses vasos, podem plantar aí onde vocês têm, o que vocês têm, tá bom? Aqui tem uma terra vegetal misturada com esterco bovino, tá? Eu acho que é um bom adubo o esterco bovino, mas como eu disse, isso daqui é para depois, tá bom? Depois que vocês já têm aí um tempinho de horta. Inicialmente a terra vegetal já supre bem. Você vai precisar também de sementes de boa qualidade, né? E para vocês germinarem as sementes, eu acho legal germinar nos vasos mesmo. Depois vocês vão passando para vasos maiores, tá bom? Alguns cultivares vocês podem plantar diretamente no vaso definitivo. Depois, com o tempo, aí vocês podem plantar em sementeiras, tá bom? Mas isso daqui não pode ser uma limitação para vocês iniciarem aí a germinação das sementes, tá? Pode fazer a germinação em vasos mesmo. Agora eu vou mostrar aqui algumas coisas, né? Que eu estou cultivando, né? Olha que legal a gente plantar agrião, né? E vocês consumirem o agrião no momento que vocês forem fazer a salada de vocês. Isso é muito legal, né? Vocês consumirem aí um alimento fresco, orgânico, que você sabe, né? A procedência é porque você está plantando. Isso é muito legal. E o sabor é todo especial, né, gente? Ó, dá para vocês fazerem aí um mix de hortaliças. Você não precisa só plantar uma coisa em um mesmo vaso, né? Dá para vocês plantarem muitas coisas. Salsinha dá para vocês plantarem também, né? Consumir aí uma salsinha fresca. Dá para vocês plantarem em uma jardineira variedades diferentes de alface. E é muito legal, né? Porque você está consumindo aí um alimento que você sabe de onde que veio. e é muito, muito legal, tá? Sempre quando vocês forem comprar sementes, comprem sementes de boa qualidade, tá? E ao comprar semente, sempre veja na embalagem a validade da semente, tá bom? Que nem, ó, tem que usar essas sementes aqui logo, né? Dá para vocês plantarem micro verdes, dá para vocês plantarem o que vocês gostam de consumir. Eu sempre costumo falar que é importante vocês plantarem o que vocês consomem. Porque aí, aí vai ser legal, né? Vocês plantarem aquilo que vocês gostam de consumir. Não plantem aquilo que vocês não consomem, né? Só que é aquilo que vocês gostam de consumir, de fazer uma salada, fazer uma sopa, né? Aqui estão alguns cultivares. Espero que vocês se inspirem para fazer as hortas de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau.